Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Hobbs, se não te mais nada, deixe o likezinho, joinha, se inscreve no canal E hoje a gente vai matar um cara chato, rapaz, no aço Esse cara do cachorro aqui, ele é um saco, porque ele vai trocar a coleira Não, não, coleira, desculpa, coleira é outro personagem Ele é trocar a coleira, e o cachorro lá Você tem que matar o cachorro, matar ele, matar o cachorro, matar ele Vocês vão entender o porquê Eu vou primeiro fazer a missão E vamos mostrar aqui primeiro, vai mostrar o vídeo, vai Vamos mostrar aqui, tá tanque, viu Esse Inarius aqui, você pode estar trocando também, tá gente Não se preocupa não, mas eu aconselho você com um personagem bem tanque lá Olha o que a gente fez aqui Ah, eu estou com uma zauzinha aqui Você consegue ir com uma outra arma assim, sem usar o Riven? Bom, está sem Riven, olha lá Beleza, olha lá, sem Riven, tá Estão usando aqui um corrosivo, está vendo, olha Estão usando uma zauzinha que eu fiz Acho que se me engano, acho que é a bala Deixa eu lembrar aqui, olha lá Conexão Ekawana-Huang, Punho-Laka, Engorpeador-Bala Show, é uma balinha aí A zauzinha você vai comprar, sei lá, insetos Vai ter o NPC Ok Que você vai fazer a zauz Ela está com Estou com quanto de corrosivo aqui? 1779, quase 1800 quase, hein Joguei um Besex para ser mais rápido, tá bom Aí jogamos aqui um tóxico também com o nosso elétrico Beleza, estamos com corrosivo Joguei um pouquinho de alcance aqui Bloodhunt, Weeping Hounds, tá E... Joguei mais um tóxico aqui também, tá vendo, olha Prometal corrosivo E toquei aqui também um Prime Impressor de Ponte Beleza Eu até, eu não sei se daria local para... Para colocar o code de overload aqui, hein Será que daria para colocar aqui o code de overload? No lugar de qual? Pode ser uma opção legal aqui, olha Daria um dano, rapaz, isso aqui Perder um pouquinho, perder um pouquinho do... Vamos ver a chance de status aqui, vamos ver a chance de status Vai valer a pena 55%, hein Legal, hein Valeria a pena aqui, gente Tirar o Besex Tirar o Besex O que eu poderia fazer, ó Nessa condição, tá E vai ficar muito forte essa arma aqui Eu teria que vir aqui No meu... No meu Inaros E eu teria que tirar Fúria Vai estar muito bom Como a gente quer matar só um inimigo, gente Acho que valeria a pena Vou deixar assim, tá Porque, por mais que você vai estar um pouquinho lenta Mas o dano vai estar muito forte Tá bom Então vamos aqui para a build do Inaros Rapaz, tudo bem Não, mas meu Deus do céu Você está usando... Está dando tudo umbra É, porque o bicho vai estar com muita vida aqui, tá Lembra assim, gente Você pode estar jogando aqui, tá, gente Eu joguei o Tenci Pai Para poder dar mais vitalidade Você pode estar usando aqui o Vitality normal, tá Dá para fazer também, tá, gente É só uma questão de... Você pode colocar um Steel Fiber aqui, tá Normal É que aqui eu coloquei o... A forma ombra, né Não vai dar para colocar Mas aí o trio aqui dá muita coisa Muita coisa Mas você pode jogar um Fiber aqui Para dar mais armadura Porque ele já é tanque, certo Você pode colocar aqui também o Vitality E aqui você pode estar tirando o Intensivar E colocando outra coisa, tá No lugar Beleza E o Gladiator Esse Gladiator aqui, rapaz Fica muito forte Muito forte Porque ele me dá saúde Me dá chance crítica, entendeu É muito bom isso aqui Vai por mim que ele vai gostar Dá para fazer essa habilidade com ele Durante muito tempo, tá Joguei um Grace aqui, tá Porque o Grace acontece Quando ele apanha Me dá vida também, ó Ao receber a dona de saúde 9% de chance De generação de saúde Beleza E vamos para a sua cabeça lá O meu seguidor aqui, ó Que legal Acho que não vai morrer Porque a Chuchuquinha Tem um modzinho dela aqui, ó Vamos ver Quando ele está com de vida aqui Armadura Saúde 14.000 de saúde 14.000 de saúde, rapaz O que acontece Quando eu bato nos inimigos Tá Eu passo vida para ela Olha lá Cura o seu mascote Pela porcentagem de dano causado Nos seus ataques corpo a corpo Beleza E aí Eu uso para farmar Eu acho muito bom isso aqui E também Ela pode estar Meando aqui E dando crítica para mim também Beleza Então vamos lá Ver a build funcionando Na porrada lá Tá bom Não tem Riven Eu tenho Riven nessa conta aqui Mas Vamos fazer sem Riven mesmo E Você prepara que esse cara é chato Esse cara é chate Vamos lá Pergunto de aço Lembrando os inimigos São levels Sem mais, tá Tá no jogo solo E para fazer o aço Você precisa estar fazendo o que, gente? Você tem que estar Deixando o like no vídeo também, né? Porque senão o BBT Ele fica Deixa o like Deixa o like Não custa nada É de graça Mas se você Deixa deslike Eu vou aí Se vê Deixa o like O BBT Ou para o vídeo também, gente Se inscreve no canal Não custa nada Se inscreve no canal Se inscreve É só um dedinho Não vai nem morrer Olha só Eu estou usando também, gente Uma escola Aonde o meu Eu estou afiando Ah, nem precisa fazer nada Não vou ver minha cachorrinha nunca Aqui, assim Você tem que bater nele No inimigo aqui, né? No boss Meio aqui E você vai ter que Vai estar boa essa arma aqui, viu? E você tem que ir no cachorro dele, entendeu? Porque se você vai matando ele Bate vai no cachorro Bate vai no cachorro Eu estou vendo só o dano Aqui Tá legal Tá bom Tá um pouco lento Mas dá para fazer, viu? Eu tiro o BZ, né? Eu gosto de pôr alcance Nas armas Mas eu gosto de colocar velocidade De ataque, viu? Mas até aqui não ficou tão ruim, não Olha 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 Tem no Unify, tá vendo? Então é bom você Vem com outro personagem, tá, gente? Um tanque, tá? Também de preferência Porque se você vem com alguma coisa aqui Que não seja tanque Você vai tomar um cacete Um bicho Bora Você tá ali Vai falar a abobrinha dele Pode deixar de vir Eu vim aqui para te ver E essa coleira dele, tá vendo? Você vai ter que matar Bater nele Aí ele vai ativar a vida dele Pelo cachorro Assim que você matar o cachorro Vai ficar mais fácil, tá? Vou bater nele aqui, ó Vai batendo, ó Aí quando ele ficar apanhando Tá meio lento, né? Tudo bem, velho Ah, vai pro cantinho aqui, né? Vai, velho O cachorro tá aqui, tá? Você tá ignorando o cachorro aqui Pra não... Vai batendo nele, ó Tô batendo, tá vendo? Tô meio lento, né? Ó, agora vai no cachorro, tá? Vai no cachorro... Esse cachorro, ó Tá vendo? Vai tá protegido Cadê o cachorro dele? Nossa, esse esclarão Me deixa tá doido O cachorro tá aqui, ó Tá vendo? Tá batendo o cachorro Vai nele agora de novo Vai, velho Não foi não, né? Agora vai levantar ali, ó Ó lá Ó ele Ziduka Me ajuda Me ajuda Eu já tenho Cadê o cachorro? Aí tem que bater o cachorro, tá? O cachorro tá aqui, ó A pelou de novo Vamos bater nele Mais uma vez, aqui, ó E dóna os inimigos, tá vendo? Tá batendo nele Cadê? Vai de novo, Zanooka Aqui, ó Zanooka, aqui, ó E ele tira a mana, tá, gente? Se você tiver usando o inimigo Algum, acho que ele usa muita magia Esse cara tira Ele acaba tirando a nossa energia, né? Ó lá, Zanooka tá aqui, ó Zanooka, vem cá Depois de não matar esse cachorro dele aqui Nós vamos de novo nele, ali, cadê? E empurra pra cá E bate pra lá Ó, aqui Zanooka, ó Tá, mano Aqui, ó Ele tá curando ele, tá vendo? Eu acho que o Pesach seria um pouco melhor pra isso aqui, mas tudo bem Cadê? Cadê? Tira ele já dele de novo Oi? Não, vai de novo pra ele novo, né? Não, vai de novo pra ele novo, né? Ah, Zanooka, você tá quase morrendo, Zanooka Tá quase morrendo, Zanooka Tá mais que a metade da vida dele Mas, vamos lá de novo Bate nele Derruba ele, entendeu? Tá aqui, vai no Zanooka Tá vendo, não Tá quase acabando a vida do Zanooka Nossa, cara, chato Ele ficou toda a vida dele, foi isso? Não tô jogando bomba nele, ele tá zoado aqui Mostra o Pesach vai pra fora Você vê que o bichinho não pede vida, né? Viu, rapaz, poderosinado, rapaz Se usar Zanooka te dá vida Opa, tem esse cara aqui Não tá jogando bomba nele, nem sem parar Cadê o outro? Tá ali em cima, é ele? Eu vou apenas roubar minha propriedade Aqui, ó Aqui, ó Vamos bater no Zanooka, procurando pra mim te ajudar E a gente bater no Zanooka, aleita Rapaz, o bicho tá... Que ousa aqui, vai matar, hein? Mas vai durar aos pouquinhos também, tá vendo? Eu não sei... eu acho que foi... Eu devia ter deixado o Besecker aqui e tirar o Zanooka do Zanooka do Zanooka Tá meio lento, né? E vem que o Zanooka tá lá, né? Ele mexe muito rápido, tá vendo? Nossa, cadê você de novo? Não soube só pra ficar com o monge dele, não Tá, agora já perdeu vida, ó Ah, tomou, né? Tomeee no coco, né? Olha lá Foi, gente, tá vendo? Eu acho que o Besecker seria melhor Mas tá aí, ó Tem bala nele O Inaros perdeu, eu acho, uma unha também nessa briga aqui Viu? Acho que o Inaros perdeu uma unhazinha Rapaz, tem gente que não gosta do Inaros Rapaz, como pode gostar do bicho que não morre? Que ele não morre Literalmente, o bicho Ele fica brincando com os... de assassinato Gostaram, gente? Tranquilinho, né? E nem rapaz, esse Inaros aqui com essas formas, umbra O bicho fica muito difícil de matar ele, viu? Ele é muito forte, é muito... é muito tanque Aí, ó, olha lá Bata, bata ele em mim Olha, olha lá Tá correndo de medo? Você tá com medinha? Ah, vai, vai, vai Queira Sonha, sonha Como você vai ter um tanque de guerra, você vai conseguir eliminar um tanque de guerra? Não tem jeito, né, gente? Bom, vocês viram que... Eu vou mostrar também aqui, gente, o... a escola Porque é interessante você deixar a escola aqui... a Naramon E aqui você vai farmar o Valkyrie, rapaz Outro bicho tanque Que bom de jogar Fala, gente Eu vou mostrar aqui no finalzinho do vídeo aqui Vou mostrar pra vocês o... O operador Se não é que eu posso usar o operador também É uma boa também usar o operador aqui Deixa eu só mostrar pra vocês aqui Calma, não vai embora, não Fica aqui Fica de graça Ó, seguinte O que eu faria aqui nessa alteração dessa arma aqui, tá? Eu tiraria com o de overload Que eu achei que ela ficou meio lenta, entendeu? Então eu preferiria colocar o que aqui, ó? Vamos lá, aprimorar Tudo bem que dá mais dano, né? Mas eu tô vendo aqui, ó Que eu precisei... Eu preciso de velocidade de ataque, tá? Ficou legal aqui assim, ó Dessa maneira Vai ficar ideal, tá? E aqui também na escola Deixa eu naramon Por quê? Olha aqui, ó Power Spike, tá vendo? Quanto mais eu bater Eu vou acumular 12x Lembrando, né, gente? Vai vir uma alteração aí, né? E vamos ver o que vai acontecer com as armas melee Espero que eles não nerfem tanto, né? Mas porque é muito bom É muito delicioso jogar com as armas meleezinha E você tem que melhorar as armas primárias Porque no aço Peca muito Porque você... As armas primárias são inúteis Quase inúteis aqui no aço, tá? Perto de uma melee Não tem comparação Tá bom Falou, gente? Deixa o like nos vídeos aqui Deixa eu mandar um abraço também Com o pessoal que ainda põe no canal aqui, ó O André Sklacravarhenko Belkichi Luan Anderson Otaer Pablo Romero Paulo Gomes André Costa Big João Bravo Gabriel Paiva Luiz Antônio Mau e Luquetas Falou, gente? E o Péu do Superchat Até mais, valeu Deixa o like no vídeo aí E até mais Lembrando Amanhã Na sexta-feira tem Barão E lives de segunda Quarta e sexta Umas sete e meia Oito horas Vamos pôr das oito À meia-noite Mais ou menos Às sete e meia À meia-noite Às sete às onze É esse horário aí, falou? Deixa o likezinho no vídeo Tanto no YouTube Quanto na Twitch também Valeu Até mais Tchau